Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, quero me desculpar, senhor presidente, pela falta de atenção momentânea, mas eu gostaria de usar essa tribuna após essa luta tremenda desta campanha eleitoral em 2014 para me dirigir ao povo do Maranhão e fazer o meu agradecimento por essa vitória que eu não considero minha pessoal, mas considero uma vitória do povo do Maranhão, do povo do nosso estado. Eu quero agradecer a Deus e a esse povo querido, a esse povo maranhense, pelos 38.829 votos que consagraram a minha reeleição como deputado estadual. Foi uma luta árdua, foi uma luta extremamente difícil. Depois de vencer as perseguições que eu sofri, aqui, inclusive, no exercício desse mandato, dos problemas partidários que eu tive que enfrentar, inclusive sendo forçado a mudar de partido, fiz uma campanha com muita simplicidade, com muita alegria, com muita esperança, do mesmo jeito de sempre. Caminhei a pé mais de 200 quilômetros, pisando no chão, olhando nos olhos das pessoas e pedindo a elas apenas o voto da consciência e o voto do coração. Apresentei minhas propostas, fiz o debate onde pude, visitei as bases que me acompanham. E, ao final, o que eu tenho a dizer é que eu estou extremamente satisfeito, muito feliz e muito orgulhoso, pois, mesmo sem ter as grandes estruturas econômicas e políticas, sem ter sido votado por nenhum prefeito do Maranhão, nenhum, absolutamente nenhum, fui o segundo mais votado da oposição e melhor, muito melhor do que isso. Não comprei um voto sequer. Graças a Deus foram todos votos espontâneos, votos livres, votos desatrelados, votos conscientes. Isso me orgulha profundamente. Muito mais feliz ainda estou pela vitória do nosso governador Flávio Dino e do nosso senador Roberto Rocha. O Maranhão tem tudo nesse momento para romper com o atraso e iniciar um novo ciclo político, sem oligarquias, sem coronéis, com uma perspectiva de vida mais digna para o povo. E, dessa forma, creio que a gente tem condições de honrar a luta de pessoas como Manuel da Conceição, de pessoas como Maria Aragão, de inúmeros lutadores sociais, de trabalhadores rurais e urbanos, de quebradeiras de coco, de quilombolas, de inúmeras categorias profissionais que, no dia a dia, estão presentes nas nossas vidas, dos servidores públicos, policiais, professores, dos bancários, agentes comunitários de saúde, mototaxista, enfim, trabalhadores rurais e urbanos, de um modo geral, dos movimentos sociais e de todos aqueles que há muitos anos lutam e sonham para transformar essa dura realidade. E lutaram com muita grandeza, sonhando com esse dia que finalmente chegou no Estado do Maranhão. É o fim de uma oligarquia. é o início de um novo ciclo. E essa é a razão maior da nossa alegria. É por isso que hoje, mais do que nunca, a gente pode dizer o Maranhão não tem dono. O Maranhão é de todos nós. Finalmente, quero agradecer ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que me acolheu com tanto respeito. eu que tive que sair do PT depois de 23 anos, mas fui acolhido com respeito e um tratamento que eu tenho uma consideração muito grande pela forma em que o PSB me acolheu nesse momento tão difícil do ponto de vista partidário. Agradeço também às lideranças, aos militantes, assessores, familiares, amigos que me apoiaram com tanta paixão e alegria compartilhando comigo esse fardo e o dia a dia dessa luta que, graças a Deus, foi extremamente vitoriosa. Que venham os novos desafios. Se Deus quiser, vamos vencer com a bravura de quem não foge à luta e a ternura de quem aprendeu a sonhar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.